Vamos fazer algo aí, hein? É, eu acho legal, hein? Não sei. Você sabe, Ivo, Kill in the Name? Puta. É, que que... Sou ruim de rock, sabia? Não, não. Você sabe, é. O que que você sabe que dá pra gente ir? Ué, não sei. Sugira aí, pô. Ué, não sei. Hendrix. Ó. Ó. Little Wind. Pode ser Little Wind, só que os caras vão rir do jeito que eu toco o rhythm. Não, vai rir de eu cantando também, porque, pô, não tô nem o lado da letra, mas a gente vai. Vamos fazer, pô. Eu vou tocar na Rita, pô. Mais um. Vê aqui, ó. Porra, bicho, eu não sei tocar o rhythm ali no ring. O nego vai rir da minha cara agora. Ah, você sabe aí, né? Ah, mas você faz no... Ah, eu tô em ré. Rita, você tá em ré. Tá, não, às vezes a gente pode... Pode ser. Eu faço aqui, ó. Eu faço aqui. Vou pegar a letra aqui Vou pegar a letra, gente E aí, ó, mano, você sabe, mano Eu faço os bags pra ti, né? Quando eu estou triste, ela vem pra mim Com as milhares de mãos, me deixa de me livre Tudo bem, tudo bem, ela disse Tá? Tak, tá? Tá? Tô, tchau. Aqui, tá? Tchau, tchau, tchau. E aí, ó, ê E aí, ó, ê Ó, ê, ó, ê Tá? Ó, ê, ó, ê Amém. 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 Amém.